Na Novo Mundo, seu FGTS compra muito mais! Aproveite! Tem TV LED 40 polegadas Full HD Grandes Marcas por apenas R$ 1.499 a vista ou R$ 149,90 mensais. Use seu FGTS e leve a essa cozinha 11 portas com balcão grátis por R$ 10,109,90 sem juros. E tem lavadora Lavete Arno 10kg por apenas R$ 349,90 a vista ou R$ 34,90 mensais. Novo Mundo, aqui seu FGTS compra muito mais!